O atacante Zé Roberto deixou o Atlético e vai defender o Ceará em 2022. O centroavante de 28 anos acabou sendo negociado pela diretoria rubro-negra. Foi vendido pelo presidente Adson Batista, ele que foi o artilheiro do Atlético em 2021, marcou 16 gols na temporada, 6 no Campeonato Brasileiro da Série A. Agora o Atlético tem ali jogadores para posição em seu elenco, mas também está atento ao mercado. Mas o Zé Roberto vai fazer falta ao Dragão em 2022? Confira a opinião dos nossos comentaristas. Eu gosto do futebol do Zé Roberto, acho ele um bom atacante. O ano passado, é verdade, não fez tantos gols, mas foi importante titular quase o tempo todo no ataque do time do Atlético. Jogador muito bom mesmo. O Atlético vai ter dificuldades para repor, ele agora vai jogar no Ceará e não tinha mais clima, né? O Zé Roberto queria sair e o Atlético queria que ele saísse. Então aquela vontade com a fome de comer. E agora o Atlético vai buscar um novo centroavante no mercado. Eu gosto do futebol do Zé, acho que ele vai fazer falta para o time do Atlético. A saída do Zé Roberto da equipe do Atlético, para mim não afeta em nada, até porque penso eu que o Atlético já tem um substituto à altura para substituir o jogador Zé Roberto. O Zé Roberto já não batia muito bem com o presidente Adson Batista. E quando o Adson disse que atendeu as duas partes, é porque o Atlético também não estava satisfeito com o trabalho do jogador dentro do elenco rubro-negro. Então o Zé Roberto vai em uma nova etapa na carreira dele, vai para o Ceará, que é um time grande, que disputa a Série A também, que tem uma grande estrutura, tem uma grande torcida. E cabe a ele mostrar que é artilheiro como foi na época do São Bento, disputando uma terceira divisão. Aqui no Atlético, penso eu, que não vai fazer falta. O Zé Roberto deu o que tinha que dar na equipe do Atlético. Ele foi importante no início da temporada passada, na disputa da Copa Sul-Americana, estava jogando por música junto com o João Paulo, vocês lembram? Quando ele não fazia gol, o João Paulo fazia, eles estavam muito entrosados. No início do Campeonato Brasileiro, eles também foram bem. E aí, da metade para o fim da competição, o Zé Roberto caiu muito de produção. Aparentava não ter mais clima na equipe do Atlético. Até se saísse de graça, eu acharia normal. E ainda sai sendo vendido por um valor equivalente ao que foi comprado? Então, foi excelente negócio para o Zé Roberto, que segue a sua carreira, agora respirando novos ares da equipe do Ceará, e bom para a equipe do Atlético, que tem o dinheiro para buscar outro centroavante.